Simões, essa ansiedade pra ela acabar quando chegar a Série A, quanto que falta? Boa noite, professor. Boa noite, Léo. Boa noite, Pansieri, Natália, Pio, todo mundo que acompanha a gente. Olha só, a gente trabalha, né? O Baião já falou, eu fiz uma matéria lá atrás. A média histórica da Série B do Acesso é de 62 pontos. Isso é somar a marca do Acesso de 2006 até 2021, dividir pelas 16 edições, dá 62 pontos. Hoje, o esporte tem 21 pontos, então a gente bota a marca do Acesso como sendo 22. Esses 22 pontos, eles dão um aproveitamento aí de 48,8%, projetados pro final da Série B, Léo, isso daria 56 pontos dos 114 que estão em disputa. É muito pouco, mas o que a gente está vendo nessa Série B, e isso pode se acentuar até o final desse turno, não sei se você concorda, é de que o G5 parece que está virando um G4. Vamos ver como o esporte vai reagir com o Lisca. E, além disso, outro ponto que eu falei no Rádio Esportes, e que faz desse jogo contra o Vila uma decisão pro Cruzeiro. O Vila é o Lanterna. No domingo, a gente tem Vasco, Esporte e Bahia e Grêmio. Então, o Cruzeiro pode lucrar demais nessa 16ª rodada se ele venceu o Vila Nova. Se os dois jogos empatarem, melhor ainda, todo mundo perde dois pontos. Se tiver vencedor, o perdedor, o Cruzeiro abriu três deles. Então, este jogo do Vila Nova é um dos jogos mais importantes nessa caminhada do Cruzeiro, na tentativa de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom pro time do Pesolano, que com certeza vai contar com a torcida ao lado. Sem a menor dúvida, como tem sido sempre, né?